Diego, eu acho que só faltou a gente fazer um comentário rapidamente sobre free flow. Não sei se é contigo ou se é com o Marcos, mas passa a palavra para ti e para as suas considerações. Maravilha, o free flow é a nossa novidade aqui na Tamoios, mas é novidade no Brasil, doutor, Ailton, muito antigo lá no primeiro mundo, o free flow é o pedágio eletrônico, aquele que não tem mais as cabines. A pessoa passa, tem um pórtico e ele passa ali na velocidade normal da rodovia, mais seguro, e a cobrança vem no TAG, então a gente coloca use TAG, porque é muito mais fácil, já chega ali, você que hoje em dia, doutor Ailton, os bancos já oferecem o TAG sem aquela antiga taxa de manutenção. TAG que cobra taxa de manutenção já ficou no passado, hoje os bancos já oferecem esse serviço, você paga aquilo que você utiliza, e para quem não quiser ter o TAG, ele vai ter que utilizar o aplicativo da concessionária, entrar no site e fazer o pagamento lá também. Mas o TAG é muito mais fácil, só para vocês terem noção hoje, mais de 70% das pessoas que utilizam a rodovia já tem o TAG, porque ele utiliza o TAG na rodovia, utiliza no estacionamento do shopping, no aeroporto, vários serviços, abastece o veículo, compra lanche em rede de fast food, então, ou seja, o TAG não é só para pagar pedágio, ele é para um monte de coisa. E de toda forma, no Contorno Sul nós teremos uma praça Free Flow, pedágio eletrônico, inaugurando aí essa modernidade também aqui na Tamoios, e aproveitando as considerações finais, agradeço muito pelo espaço, então, gostei muito desse bate-papo, porque isso demonstrou como nós já estamos conectados à concessionária Tamoios com os caminhoneiros, e que bom ter esses representantes que estão críticos sim, porque é através das boas críticas que a gente constrói numa rodovia, uma concessionária melhor, agradeço pelo espaço, doutor Ailton, e só, a única coisa que eu peço é que sejam até logo, porque a gente quer voltar para poder falar ainda mais do Contorno Sul, que já já nós iremos inaugurar, e agora em novembro, um grande abraço a todos, até logo, viu? Quero a Tamoios aqui em breve, novamente. Perfeito, gostei da pontuação, e vai voltar com a gente mesmo. Marcos, palavra contigo agora. Ailton, eu estou igual a você, eu disse, meu Deus do céu, eu vou te falar, nunca dei uma entrevista de hora e meia, e a gente tem mil aparições na mídia por ano, sem pagar um tostão, essa foi uma política que implementada, quando a gente inaugurou, somos fundadores da empresa, exatamente para a gente ficar isento. Fez bobagem, deixa a imprensa criticar, que é através da crítica, tem os que ouvir e entender, e melhorar, então, é fantástico. Eu acho que a gente ainda tinha bastante coisa aqui, e eu vou deixar, já que o Diego falou até logo, vou colocar uma coisinha aqui, mas eu vou jogar para ele. É o seguinte, o governo do Estado pediu para a gente estudar a pista que vai de Massaguaçu, onde acaba ali a Tamojo, até Praia Grande e Ubatuba. Então, a gente, a partir de Praia Grande e Ubatuba, até Anclar, Rio de Janeiro, está com outra concessão, e no meio é o DR, são 40 quilômetros ali. Então, tem sentido fazer uma nova concessionária para 40 quilômetros. Então, nós estamos, nós da Tamojo, estamos estudando, a pedido do governo de São Paulo, do vice-governador Felício, como é que seria uma operação ali. Então, o Diego está bastante avançado, não falou nada para você, mas ele está bastante avançado nesse estudo. Então, nós temos várias hipóteses ali. A gente assume a rodovia, vai operar aquilo lá. Quem conhece ali sabe que aquilo é um trecho bastante complexo. Mão em contramão, praia para tudo quanto é lado, ruazinha, bairro. E esse é um cenário, e, obviamente, trazendo também o seguinte, quem sabe a gente faz uma duplicação. Quem sabe a gente não faz túnel e viaduto, igual a gente fez. A gente já mostrou para o governo de São Paulo, para todas as autoridades, que nós temos competência. Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, nós temos reputação lá com eles. Eles sabem que nós protegemos o meio ambiente. A gente fez uma obra no meio de uma unidade de conservação, sem o menor problema com os órgãos ambientais, muito pelo contrário. A gente tem o gozo de um respeito muito grande. Ministério Público, a gente conversa sempre. Eu era responsável pelo meio ambiente, eu implementei meio ambiente na época, eu era responsável. E a gente mostrou os programas ambientais para todos os órgãos, inclusive o Ministério Público. E depois demos satisfação de como estava o andamento desses programas ambientais. Então, a gente goza de reputação, tanto na parte de engenharia, quanto na parte de meio ambiente, tanto na parte de operação de rodovia. Então, a gente tem todos os predicados para operar. Mas, obviamente, tem um custo aí. E o estudo está bastante avançado. Eu sugiro que vocês chamarem o Diego Dutra, porque ele tem muita informação sobre isso. Não vamos explorar tudo aqui, não, viu, Ailton? Não vai dar tempo. E aí, o que foi mais engraçado foi o Marcos, né, falando comigo. Pô, mas uma hora e meia, cara, o que nós vamos falar? Não, faltou falar do Flip Flow, para falar a verdade. Mas também vai ter uma outra oportunidade, porque nós estamos com dúvida, não vale pedágio obrigatório, recebem ali num cartão, não sabem que eles estão com uma dúvida, nós sindicatos também estão com uma dúvida, porque o caminhoneiro, a gente sabe, que ele recebe no vale pedágio obrigatório, muitos no TAG, né, e outros recebem ali num cartão, né, num cartão vale pedágio. Então, como isso vai poder funcionar? Como o caminhoneiro não vai ser prejudicado na questão do pagamento? Mas o Flip Flow, eu vi aí que é uma inovação, a gente acompanhando do começo, infelizmente, eu não pude participar das reuniões do Sandbox, acho que esse é o nome lá da reunião que tinha, né, que está discutindo pela NTT. Mas, por outro lado, a vantagem do Flip Flow para o caminhoneiro, ele não tem que parar na cancela ali, tem que frear, ficar numa fila, geralmente ele passa direto, passa direto ali, não vai ter que parar o caminhão para fazer um pagamento ali. Mas eu quero agradecer ao Marcos, Marcos, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, estou lá para ajudar no que for preciso, entendeu? Eu sei que a rodovia ali é a casa do caminhoneiro, é ali onde ele se sente bem, é onde ele vai cortar ali a paisagem com o caminhão dele. Eu fui caminhoneiro muitos anos, eu sei como isso é gostoso, entra na veia nossa aqui e acaba, na verdade, deixando a gente praticamente enlouquecida com aquela profissão. Quero agradecer ao Marcos, agradecer ao Diego também. Prazer, Diego, não te conhecia, né? E quero convidar vocês de novo, né, para o próximo programa, para a gente discutir. Marcos, se quiser trazer novidade, vamos falar no TV Fetra Bens, vem para cá, e que nós vamos estar aqui, nós vamos ter o espaço, vamos resolver. Logo também quero te fazer o convite, né? Dia 12, 13, 12, 13 e 14 e 15. O Paulo também, o Paulo não. O Paulo vai, não vai, o Paulo eu vou fazer para ele aqui também. Então fecha o ouvido, Paulo, você. Dia 12 e 13 nós temos o seminário, né, que vai ser aqui no Recanto Agaturama, que é a colônia de férias do Sindicam. E esse seminário vai ter, vamos trazer bastante pessoal de peso, que vai discutir vários assuntos, né, sobre necessidade, segurança de rodovia, rouba de carga. E eu quero fazer o convite a vocês, todos aí da TAMOES, os caminhoneiros também estão assistindo, né, para o dia 12 e 13, nosso seminário aqui. E também, se vocês não puderem vir no seminário, também temos a festa, dia 14 e 15, a festa do caminhoneiro. Só colocar uma bermuda, o chinelo havaiana, e vir comer aqui, tomar um suco com a gente, comer um, vai ter cerveja, não sei, né, não sei se pode falar. Acho que vai ter sim, viu, mas... Acho que vão liberar. É, eu sei que vai... Se beber, não dirijo. O presidente não confirmou, mas eu acho que vai ter costelão de novo, né, igual da outra vez. Né, então eu quero fazer o convite a vocês, ao Paulo também, o Paulo já está convidado. E a todos que estão nos acompanhando aí, dia 12 e 13, em Santo Isabel, recanto na Turama, 15 e 15, eu vou deixar para o doutor... Free flow para o nosso seminário e para a nossa festa. Vamos lá, Marco, vamos lá, Thiago, deixar para o doutor Hinton Serra, obrigado mais uma vez, e vamos lá, Marco, vamos lá, Thiago, vocês estão convidados para o nosso seminário e para a nossa festa. É, encaminha, encaminha para eles. Se o senhor me permite, só lembrando aqui que a gente tem o www. free flow, free flow tamoios.com.br com informações e também o nosso Instagram, arroba tamoios 099. Tem muita informação ali sobre essa novidade. Eu sugeriria primeiro a brasileirar esse termo. Chega a ser um trava-língua, né, Marcos? Free flow, free flow. Parece o nosso fetra-bring. Parece rave. Bom, de nossa parte aqui, eu vou assumir as palavras ali do Diego, foi muito bem colocado, como o Riveraldo acabou de comentar, tá? Utilize o nosso espaço para trazer... De quem está ali atrás de uma direção que às vezes não tem condições de chegar no Matamoios, então utiliza essa ferramenta